Fala galera, o Marquinhos começando mais um vídeo pro canal Marquinhos Zé Fiz Japão Pra você que não esqueça de não se inscrever, dar um like e avisar os curaiguinhos Minha sakure kara aikawa dekyou no sakau minnanimi sentai tomo basso no dé, me dê de kudasai Hajime basso no dé So, uutte warou ya, uutte warou Kon bom O, bonfaz, iten toro, iten, madro iten O, ó Tá aí Nhi é, né Nhi é, né Nhi é Nhi é Ok, ok 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 E aí Integrar Uhhh O Syd может ir E aí Aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 O que é isso? Coltire! 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 Aí, gol, ruggi! Ok, ok! 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 Demora mais rápido O meio tem que ser mais rápido E bordo Vai mais mais Vai tosse Vamos 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 Olha, olha, olha... Agora está aqui? Está aqui? É escanteio. 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 Gorda! 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 Olha, olha! E agora? Ah! Sosa! E borda! Está muito bem. Sim. Agora, a gente vai voltar! Vamos lá! A gente vai voltar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Como um set playa é importante. Não é o que eu vou fazer. Vamos lá! 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 Tchau, 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 tchau Tchau! 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 Tu vai, tu vai, tu vai! Coi, 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 coi! Vem, querida, vem, querida! Fri, dá! Fri, dá! Fri, dá! Fri, dá! O que é bom? O que é bom? O que é bom? Hum... Oitado! 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 É uma boa bola! É uma boa bola! É uma boa bola! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 Aí gol e É um brinco 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 É um brinco